Olá, tudo bem? Como vai? Aqui é a Jéssica, professora de música e hoje nós temos um cenário novo, não é mesmo? Para quem ainda não conhece, eu estou dando aulas de teoria também para os adultos, então papai, mamãe, quem quiser conhecer um pouquinho mais de teoria musical, pode ir lá assistir, tá bom? Minhas aulas estão sendo ao vivo, mas elas ficam gravadas no meu canal. Então, como sempre, vamos começar nossa aula. Olha só quem está aqui, o meu querido Culelê. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, bom dia, você, como vai você? Bom dia, como você está? Ah, tudo bem? E agora? Vamos aquecer um pouquinho o nosso corpo? Lembram daquele jacaré muito malvado que adorava comer pedacinhos do corpo da gente? Eu conheço um jacaré que gosta de comer esconda o seu dedão se não é um jacaré Como o seu dedão e o dedão do pé O que mais esse jacaré gosta de comer? Eu conheço um jacaré que gosta de comer esconda o seu nariz Se não o jacaré come o seu nariz e o dedão do pé O que mais esse jacaré vai comer? Eu conheço um jacaré que gosta de comer esconda suas bochechas Se não o jacaré come suas bochechas e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer esconda os seus joelhos Se não o jacaré come seus bochechas e o dedão do pé Eu conheço um jacaré que gosta de comer esconda os seus joelhos Se não o jacaré come seu joelhos e o dedão do pé O que mais esse jacaré pode comer? Eu conheço um jacaré que gosta de comer esconda sua cabeça Se não o jacaré come sua cabeça e o dedão do pé Esse jacaré é muito famoso Eu conheço um jacaré que gosta de comer esconda o seu corpinho Se não o jacaré come seu corpinho e o dedão do pé Esse jacaré já comeu muita coisa Mas show, jacaré, show, show, show Chega, jacaré, chega Nossa senhora, esse jacaré era muito goloso Nossa, não aguentava mais comer, não parava de comer nunca mais Pois é Então, vocês se lembram de que na semana passada Eu tava falando desse baú aqui Prometi que eu ia contar de onde veio esse baú Pra eu contar de onde veio esse baú Mais fácil do que contar é mostrar Então eu tenho aqui uma coisa muito legal Que é pra contar de um dia Eu fui viajar em que eu fui viajar em um barco pirata Olha só E aí Quando eu entrei nesse barco Piratas geralmente, eles vão sempre em busca de tesouros, não é mesmo? Eu vivi muitas aventuras no dia que eu andei nesse barco Porém, hoje a história é só sobre esse baú Então, quando eu estava viajando nesse navio junto com os piratas Eu conversei com o capitão do navio E aí o capitão me levou lá na sala dele Então, foi lá na sala dele que tinha... Olha só Gente, igualzinho o meu baú Não é? Olha só Aqui dentro tinha, olha só, tesouros Uma foto da mãe do capitão Uns papéis E finalmente tinha um mapa do tesouro Olha só E enfim, então Dentro desse baú aqui tinha todas essas coisas Nós vivemos muitas aventuras Lutamos com outros piratas para tentar conseguir o tesouro Conseguimos Abrir o baú E ver exatamente o mapa Em que nos levava para esse tesouro Olha só o capitão do navio Ele era um cara muito legal Ele era um cara muito legal Meu Deus do céu Olha só Esse é um livro bem legal Andamos por florestas Lutamos com piratas Cavamos muito E encontramos o tesouro Mas no fim de todas essas aventuras Eu só queria saber mesmo Era do baú Porque nesse baú Tinha muitas coisas legais E aí eu guardei esse baú Para que um dia eu pudesse vir dar aula para vocês E agora eu vou mostrar uma música Que falava de várias coisas que tinham Dentro desse baú Então agora Com licença Preciso da sua ajuda de novo A música do jacaré A gente já sabia dançar E aí Agora Nessa música A gente vai fazer assim Quando tiver Essa música vai trabalhar com vocais E como nós falamos Essas vocais Então quando a gente falar Você pode fazer no bebê Ou palminhas Ou nos pezinhos Para ele ir sentindo Tá bom? Então vamos ver Muitas coisas que tem no baú Vamos lá? A primeira é Cajá Cajá O final é sempre a parte importante Tá bom? Então vai ser assim No baú tem cajá Ah, ah, ah O que mais será que tem no baú? Vou por aqui Tem cajá, tem maçã Ah, ah, ah Tem maçã, tem café É, 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 é Tem café pra você É, é, é Pra você tem caqui I, i, i Tem caqui Pra vovó O, 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 o Pra vovó Pro vovô O, o, o Pra mamãe Pro papai Ai, ai, ai Tudo tem no baú Ai, 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 ai Essa música é muito legal Dês muitas coisas que tem no baú Então, é A, AN, E, E, I, O, O, AI E o U, certo? Então, agora, primeiro a gente vai cantar E aí você bate os vogais no corpinho, tá bom? Pode ser nos pés, nas mãos, onde você preferir No baú tem cajá Tem cajá, tem maçã Tem maçã, tem café Tem café pra você Pra você tem queque Tem queque pra vovó Pra vovó, pro vovô Pra vovó e pro papai Ai, 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 tudo tem no bauru U, 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 u A, A, B, E, I, O, u, 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 u U, 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 uial Legal. Mais uma vez? Pra mamãe e pra papai, ai, 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 tudo vem numa U, 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 U U, U, U U, 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 U. Legal. E agora, a gente vai fazer uma brincadeira com as mãos, pros bebês aprenderem, tá bom? Então, esse vai ser o nosso baú, aliás, assim, esse é o nosso baú, tá? Mamãe e papai, ó, aqui e vira uma, tudo bem? E aí, a gente vai abrir o baú assim, ó, e tocar os dedos dentro, tá bom? Vai ser os dois dedões que vão bater. Se você achar difícil, quiser bater assim, mas o legal da brincadeira é a gente fazer com que os bebês observem e tentem entender como esse movimento funciona. Que eles tentem imitar, tudo bem? Então, a gente vai fazer assim, ó. No baú tem cajá, tem cajá, tem maçã. Tem maçã, tem café, tem café pra você. Pra você tem cajá, tem cajá. Tem cajá pra vovó, ó, ó, ó. Pra vovó, pro vovô, ó, ó. Pra mamãe, pro papai, ai, ai, ai. Tudo tem no baú, ou, 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 ou. A, A, E, I, O, O, Ai, u, 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 u. No baú tem cajá, tem cajá, tem maçã, tem maçã, tem café, tem café pra você, e você tem caqui, tem caqui pra vovô, pra vovô, pro vovô. Pra mamãe e pro papai, pai, 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 tudo aqui no baú. Legal? Então essa foi mais uma música pra hoje. Essa música é do Estevam Marques. Eu vou começar a deixar na descrição quem são os compositores ou cantores das músicas que eu faço, que não são aquelas músicas tradicionais, a Dona Aranha, essa música do baú, ela é do Estevam Marques. Depois eu deixo aqui o link, tá bom? Então é isso, por hoje é isso, vamos dar tchau? Tchau pra Dona Aranha e pra sereia. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau pra Dona Aranha e pra sereia. Sapo, cururu e a baleia As borboletas vão voando Os peixinhos vão nadando Todo mundo veio aqui se despedir Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Até semana que vem Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Até semana que vem Tchau, tchau, até semana que vem